Galera do Youtube que acompanha o canal, bem vindos a mais um vídeo, primeiro vídeo de 2020 então vamos pedir aí para o nosso criador que nos abençoe nessa nova jornada, nessa nova etapa, nesse novo ano e agradecer pelo ano de 2019 que acabamos agora né e que nossos sonhos se realizem, no vídeo de hoje quero mostrar aqui duas rosas do deserto que elas tiveram uma fecundação natural, eu não intervi, não fiz nada na verdade, só deixei ali dentro da minha estufa e olha só, duas vagens aqui, essas até que estão bonitas, essas outras aqui tem duas também essa está um pouquinho mais estranha, não sei, tem uns carocinhos, eu não sei o que é, se é da própria planta ou não né mas ela está meio diferente, apesar dos ácaros né, que não dão trégua, atacam bastante eles preferem até, acredito que eles tenham uma preferência entre elas, entre as espécies e algumas eles atacam mais, essa daqui eu já deveria ter feito um levantamento de caldex nela ela está aqui já há algum tempo, está bem, os galhos bem grandes eu fiz aqui um enxerto, mas o enxerto aqui não, não tive muito sucesso porque é um secundário né então ela vai priorizar o que? A planta ela vai priorizar sempre o ápice, o próprio galho, a própria planta o enxerto, ela não vai jogar tanta energia para ele, então acaba aqui meio que atrofiando então ele ficou assim, não desenvolveu muita coisa, apesar de não ter morrido e tal mas ele não desenvolveu, e o próprio galho dela, então ela se desenvolveu bem mesmo com ataque de ácaros e tudo né, ele cresceu bastante esse daqui, eu também fiz um enxerto, ó, está aqui, que também não desenvolveu muito mas era tudo experiência, eu estava começando, queria saber, queria fazer queria ver como fazer enxerto e tal, e deu certo, não morreu pelo menos né, está aqui já tem mais de ano, aqui tem outro também, mais de ano, então estão aí os meus enxertos mas, o que eu achei bem legal mesmo foi a fecundação aqui, a polinização né, a polinização natural das plantas, então consegui aqui quatro ovagens por polinização natural já tinha feito ano passado, acredito, ano retrasado, final do ano, é, algumas, fiz várias, consegui muitas sementes, plantei e infelizmente não consegui, não obtive muito resultado, até consegui algumas mudas, mas acabaram morrendo e doei muitas mudas que acabaram morrendo as plantas também, então eu não obtive muito resultado da minha polinização da polinização eu consegui, eu não consegui, das mudas das sementes eu não consegui muito resultado, nasceram mas morreram a grande maioria, beleza? então eu não sei o tipo de, talvez que elas sejam a polinização da própria planta né, planta da mesma planta, então talvez que elas saiam aquelas plantas albinas, das sementes, não sei, eu acho que é mais ou menos isso, mas não tem problema, porque eu tenho já uma porção de rosas aqui, até dei uma parada nos vídeos todos, mas o que eu queria mostrar é isso aí, beleza? A polinização natural aqui, das minhas rosas do deserto então se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, é um feliz 2020 para todos Deus abençoe e até o próximo vídeo